Um levantamento divulgado na França apontou os números dos investimentos feitos pelo país europeu no Brasil nos últimos oito anos. No total, foram 172 projetos, gerando um valor de aproximadamente 25 bilhões de dólares. O levantamento da Rede Nacional de Informações sobre Investimento, o RENAI, foi apresentado esta semana em Paris e contou com a participação do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O setor que mais se destacou foi o de indústrias de transformação, com 40,7% do total, envolvendo 109 projetos. Em segundo lugar está o comércio varejista, responsável por 18,4% dos recursos previstos. Em terceiro, a produção e distribuição de eletricidade, gás e água, com 14,2% de participação no valor total de investimentos anunciados para o período. Com 13,8% de investimentos, aparece o setor de transporte, armazenagem e comunicações. E por último, o segmento alojamento e alimentação, com 6,6%. A região que mais recebeu investimentos da França foi a Sudeste, com 22,4% do total de recursos previstos, seguida pelas regiões Sul, com 8,9% e Nordeste, com 2,4%. Por unidades da Federação, os estados mais beneficiados foram Rio de Janeiro, com 11%, seguido por Minas Gerais, 7% e Paraná, 4,8%. E aí Obrigado.